Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje, rapaziada, é o seguinte, ó Tô aí com o Kawan, hein, Kawan, é parceiro, hein, mano Tá no canal desde quando lá, Kawan? Ah, desde 93 inscritos 93 inscritos? Você foi o número 94, então? Foi Caraca, da hora, hein, Kawan Todo comentário lá, o Kawan manda um salve Salve Kawan tá com nós aí, rapaziada Só fortalecendo o nosso canal aí E hoje a gente veio trazer um vídeo diferente, rapaziada A gente vai pra Montemor Pra eu e os meninos Ó o Jefinho ali, a cara dele, ó, de quem vai pra Montemor, ó E aí, Jefinho, vai cortar muito lá? Vou Bora Bora Aí, rapaziada, vai o Dudu Vai minha mulher E a gente vai levar esses pipa aqui, ó Olha esses pipa aí, ó Esse aí é tudo pipa de xepo, rapaziada Tudo aqui é pipa de xepo, ó Que a gente tá guardado aí dentro de casa Que a gente vai Vai pegando e vai fazendo um relo Ó lá, ó Vai tudo pra Montemor, ó Tem uns que tão, uns rasgos assim A gente vai pôr uns durex nele, ó Mas, aí, ó Mas tem bastante pipa que tá novinho, ó Aí Olha esse aqui, ó Esse aqui, ó Ele tem um... Calma aí, Jefinho Esse aqui tem história no canal, hein Esse pipa aqui é premiado, rapaziada Não vai tá valendo mais nada, viu Mas ele é premiado Aí, tem o malvadão Olha esse Tem um metro e trinta Põe perto de você antes de você pôr no chão, Jefinho Olha lá, rapaziada, ó Vai voar Pega o outro aqui, ó Que ele soltou aí Ô, calma Coloca aí Ó, eu só não sei se esse pipa aqui, ó Se ele vai poder valer Porque ele é de fibra, cara Ele é grande, mas ele é de fibra, sabe? Que vai, né? Que é uma fibra bem... É uma fibra bem, ó lá, rapaziada Vira ele aí, ô, calma Olha aí, ó A gente vai levar ele e... Vamos ver lá na organização lá Nós quebra a linha Deixa embora Né? A fibra vai ser muito difícil Esse aqui Vai se matar Porque ele é de fibra Não pode E é só serói e pipa de bambu Só que ele é grandão, né? Talvez dá até pra fazer uma brincadeira Quebrar a linha dele Mas, meu Não vamos levar pipa de fibra Não vamos levar chilena Entendeu? Vamos respeitar a pipa acima de 70 Fazer uma rabiola bacana Fazer uma brincadeira bacana Pra que não acabe E, ó lá, ó Esse pipa aqui, ó Que o Jefim ia tirar a régua com o Dudu Vai pra Montemar Montemor, né, Jefim? Eu vou falar pra aquele premiado, viu? E as ideias Aí você quebra, hein, Jefim? Mas não é um abraço meu Ah, demorou, então Aí sim Um abraço do Hulk Vai, Jefim Passa ele aí, então Aí, ó Todos os sons de bambu, rapaziada A gente vai pôr rabiola em todos eles, viu? Tudo rabioludo aí, ó De Jesus Cristo Vai voar, tá, hein? Ó o malvadão Ó o malvadão ali, ó Calma aí, Jefim Aí, rapaziada Ih, esse é isso? Esse aqui é o herbadol Olha lá Esse aqui é o herbadol Esse é o herbadol, Jefim? Esse é o herbadol, Jefim? Dudu vai soltar Aí lá, hein Ele caiu de mesmo 100 metrão de rabiola Ele caiu porque ele enroscou a rabiola, Jefim De fêncil 100 metrão de rabiola Vai voar lá Ó, tem mais um aqui, rapaziada Esse aqui deve ter uns 90 também Esse aqui é foguete Olha lá, o T Esse aqui é foguete Aí, esse aí tem 90, Jefim que fez, ó Você vai subir quantos metros de rabiola? Ah, Jefim vai ter que fazer a rabiola dele hoje Porque o Jefim não fez ainda As fitinhas ele já cortou, né, Jefim? Já Aí Olha isso, rapaziada Olha o outro cruz aí, ó Top Fez ontem Esse aqui tá bonito Bonito, eu ganhei também isso aí Tá bom Vai voar Tá que nem eu, Paulo? Mais um que a gente ganhou No pessoal da ilusões de papel Esse aqui é o geraquinho do Dudu Vai voar também Vai voar Aí, esse aí também Esse aí, vixe, foi do primeiro evento, calma Aqui de Rio Grande Esse era do Memê Primeiro pipa do primeiro evento É, o primeiro pipa do primeiro evento Vai voar de lá Aí, bora Aí, Oião Seu... Aí, Oião Levantou todos os pipas da xepa que a gente tem, ó Os meninos poderem brincar O Jefim e o Dudu aí poderem brincar Fazer uns conteúdos aí pra vocês aí em Montemor E é isso, ó Vem que top Fazer, a gente não fez pipa nova Até porque a gente nem sabia que a gente ia Foi, acabou que a gente decidiu em cima da hora Vai sair aí os meninos no nosso carro mesmo No nosso tanque de guerra aqui É... E é isso Senão a gente tinha feito uns pipa top mesmo Rabiola top Mas a gente vai seguir as regras Pipa de bambu Surar o passado Tudo bonitinho, tá ligado? Não é mérito É obrigação Então é isso Vocês acompanham aí com os próximos vídeos aí Que vai vir pra vocês aí Vai vir a gente tirando os relo Lá de Montemor Ó Bainha Aqui ficou um pouquinho grossa Mas olha aqui Essa bainha Um milinho Um milinho Aqui embaixo Umas ideias Só a do lado de cima As do lado tá com uns três milinhos Mas a do meio Top, hein Vamos recolher porque nós vamos ter que lavar o carro agora, hein Rapaziada, nós vamos pôr o carro aqui, ó Porque nós vamos jogar uma água nele Acompanha o vídeo aí, rapaziada Olha o tamanho dos pipa, ó Pipa bonita, hein Ó uma lavada de um metro Noventa Aí Um metro lá também Um metro ali também Tem bastante pipa grande Esse aqui tem um metro e trinta Esse aqui é presente dos churros lá Equipe toma relo, rapaziada Ah, vai dar pra brincar, não vai não, cara? Porra, vai Com o celularzinho Vai dar pra brincar, hein É, aí vai fazer a festa lá, hein É, pô Dependendo do que o senhor vai tomar relo Esse aí eu acho que nós vamos tomar logo Esse aí é o primeiro que nós vamos voar, rapaziada, ó Esses grandão é o primeiro que voa Chegou, já bota a linha nele e foi pra voar É aí de relo É aí de relo Esse aqui eu ganhei do Magrinho, ó Ganhei do Magrinho Um abraço aí com o Magrinho Top, vai voar Puxa o seu burro Puxa burro É isso, rapaziada Recolhemos os pipos aí, ó Agora a gente vai voltar Vamos voltar Jogando uma água no poçante Nós vamos levar a churrasqueira aqui, rapaziada Uma linguiça e um pé de frango E aí, da hora, hein Então é isso, rapaziada Acompanha aí que nós vamos lavar o poçante agora Então é isso, rapaziada Já colocamos o tanque de guerra pra dentro, ó Vamos aí, vamos de golzão Bora, partiu, rapaziada Marcha Aí se você ver esse golzão aí, ó Passando por vocês aí, ó Pretão, casal da do Golf GTI É nóis Só chamar Aí Nós vai como? Segura, tio Segura Olha os tubos de linha aí que nós compramos Um pro Dudu, um pro Jeffim, ó Fio quatro, três mil jardas Compramos dessa aqui, rapaziada Tá mais em conta Aí nosso gol Cuidado pra não cair nesse buraco aqui, hein, Jeffim Mas é aventura, hein, rapaziada Mas aí O carro tá Com um documentadinho Quatro pneus zero, tio, ó Aí E é isso Só tem que Dá um talento Por dentro Bora Ó, pro pessoal Grava aqui Pro pessoal poder identificar nós O que que nós vai fazer? Ó, deixa eu levantar Aqui, ó Olha, rapaziada Tinta de cabelo Vocês identificar nós na rodovia, hein, rapaziada, ó Isso aqui não vai nem Nem dar cor Tem que ser isso aqui, ó Mas você vai escrevendo tudo grande, burro Calma, Jeffim Calma Aí Vai escrever aqui, ó Tá 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 Mão Oi, você tá ali, ó Português zero Ele tá com pressa É Falta na aula de português aí, ó Aí, rapaziada Não vai, não vai Escrever, hein Depois eu vou arrumar isso aqui, ó Rapaziada Aí Mas nós vai assim, ó Mas é zica, tio É aí, calma, curtiu? Tem que ser Não, mas nós vai Rapaziada, é o seguinte Essa tinta aqui ela sai, entendeu Tinta de bagunça Nós vai lavar o carro todinho É só pra vocês verem aqui no vídeo como que vai ficar Nós vai lavar ele Eu vou escrever certinho aqui pra vocês E é isso, mano Pegar a rodovia Nós vai tacar a marcha desse jeito aí, ó Tinta sai, rapaziada Aí, ó Trombonói, se não devia Salve Salve Bora, coloca, hein, galera Agora dá pra saber que é você Aí É tá na mão mesmo Tinta está na mão Depois dá pra nós fazer uns esquemas desses, então Escreve que tá na E você coloca a mão Aí Show É isso, rapaziada Partiu um montemor Como? Daquele jeito, alegre, feliz Tudo moleque Tá bagunçando, viu Daqui lá é só bagunça, rapaziada Eu não vou quietinho, não, viu Eu não vou perdoar, não É, eu tô ligado, velho Você no motor é só pt-lé É isso Bora, rapaziada, bora Bora que a gente vai Fazer bagunça Porque aqui já tá chovendo Previsão aqui é chuva Previsão lá, amanhã 29 graus, cara, amanhã Cê é louco Cê é louco, tio Bora, então, terminar de lavar aí, rapaziada, ó E aí Os próximos vídeos que vêm aí no canal Vai vir a gente brincando lá Em Monte Mor Um abraço Até a próxima Fui E eu falo